No Giro Azul de hoje, retrospectiva do Mundial de MotoGP 2021 até agora, prévia do Grande Prêmio da Bélgica de Motocross, lançamento da Fazer FZ25 Safra 2022 e o sempre esperado anúncio da semana. Braap, Giro Azul! Começando o Giro Azul de hoje com uma retrospectiva da primeira metade da temporada 2021 do Mundial de MotoGP há uma semana do reinício das atividades. Coloque seu capacete, vamos voar com Fábio Quartararo e Maverick Vinales! Fábio Quartararo Fábio Quartararo Aqui estamos no Cata Circuit, é uma track especial, a primeira de uma temporada da temporada, uma track rápida, sim, traz muitas lembranças. Fábio Quartararo 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 na outra volta já não é tão boa, o pedal já é bem pior. E além da força física, os pilotos têm que ter muita força mental para manter a confiança, para encarar essas trajetórias a cada volta. Isso é bem difícil, vai ser fundamental, além do esforço físico, a capacidade de concentração para errar menos. Vai vencer quem errar menos neste fim de semana em Lomel. Aqui no Brasil tivemos o lançamento da Phaser FZ25, a Yamaha 250, a Safra 2022. E o Giro Azul esteve lá para testar a moto, para experimentar esse modelo na vida real. Girando para o interior de São Paulo. Salve, turma do Giro Azul. Hoje a gente está aqui no interior do estado de São Paulo acompanhando o lançamento da nova Phaser 250, uma moto que é o carro-chefe de vendas da Yamaha na média cilindrada. E é uma moto que foi bastante reformulada, modernizada, já era um sucesso de vendas e vai ser ainda mais, porque ela recebeu um novo conjunto ótico mais potente, ela tem um novo lampejador, faróis de LED, os punhos são diferentes também. É uma moto que tem um motor muito bem resolvido, é um motor consagrado, é um motor que equipa a família 250, da qual eu tenho duas. Então, eu sou muito fã desse motor, tremendamente resistente, não dá manutenção, que leva para onde você quiser, com muita economia e com muita felicidade. Tive a oportunidade de dar umas voltas aqui pela região com essa moto, com as outras motos também, e gostei bastante, sou fã da marca. Minha primeira moto foi uma Yamaha, minha moto atual é duplamente Yamaha, e eu acho que essa moto veio para somar bastante no mercado que cresce a cada momento, porque o consumo de combustível está cada vez mais caro, e a busca por produtos que consumam menos combustíveis, que sejam mais amistosos ao meio ambiente, está crescendo cada vez mais. Eu acho que essa moto tem tudo para dar certo, é uma moto que, em ordem de marcha, pesa 148 quilos, menos de 150 quilos, tem uma diferença bastante grande em relação à concorrência em agilidade, porque ela tem um entre-eixos mais curto, é uma moto muito fácil de pelotar, uma moto que qualquer pessoa pode andar com garupa, pegar subida, descida, se precisar de freio, ela tem ótimos freios, uma moto que realmente vai fazer um grande sucesso, façam suas reservas, eu já fiz a minha. Obrigado, estamos aqui no Giro Azul. Fechamos no estilo esse episódio com o anúncio da semana, que traz a Phaser 250 em versão paquistanesa, lá chamada de A Senhora das Ruas. A Senhora das Ruas Muito maneiro esse anúncio, clima de velho oeste e as motos como animais selvagens com inteligência para identificar quem merece domá-las, quem merece pilotá-las. Norte, sul, leste, oeste, não importa para onde você vá, é a Yamaha em ação, acelerando nosso coração, brap, giro azul!